Bom dia, bom dia, bom dia. Boa noite, né? Tô gravando vídeo de dia, mas o vídeo vai à noite. E a saudade, hein? E a saudade, minha amiga. Coisa linda, gente. Não dá. Não dá pra ficar sem vocês. Não dá, cara. Semana passada não teve vídeo aqui no canal. Só teve vídeo na segunda. Só na segunda ou na segunda e terça. Depois eu não consegui mais gravar nada. Não consegui mais fazer nada em rede social. Nenhuma. Porque como eu disse no Instagram ontem, semana passada foi uma semana, gente. Aconteceu de tudo o que vocês possam imaginar. De tudo. Tive uma experiência muito forte, inclusive. Espiritualmente falando. Aconteceram muitas coisas aqui na minha casa. Aconteceram muitas coisas lá na igreja. E fora trabalho. Muitos trabalhos. E eu não consegui. Não consegui vir nas redes sociais atualizar. Mas tô aqui pra gravar pra vocês. Antes de começar esse vídeo, aproveitando que a semana também tá começando, eu quero deixar aqui um versículo pra vocês. O versículo está em Isaías. 40, versículo 4 e 5. Que diz assim. Todo vale será exaltado. E todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará. E o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará. É o versículo da minha semana passada. Onde Deus falou muito comigo pela experiência que eu tive no final. É de quinta pra sexta. e sábado e domingo que foi os dias mais, né? E... E é isso, gente. Vamos acreditar que Deus na frente Deus na frente Ele muda transforma qualquer situação. Tá? Eu tô aqui falando pra vocês porque eu sei que o que acontece comigo pode acontecer deve acontecer, né? Pode não. Deve também acontecer com muitas de vocês. E a gente que é mulher, cara, a gente tem que estar 24 por 48 horas de joelho orando e buscando pela nossa vida pela nossa família pela nossa casa pelos nossos filhos pelo nosso trabalho mas Deus está frente de tudo e qualquer situação Ele tem o poder pra mudar pra transformar tá bom? Começa aí essa semana com esse versículo maravilhoso depois vocês meditem na casa de vocês vou deixar o versículo aqui embaixo pra vocês depois relem e bora começar essa maquiagem, né? Como faz tempo que eu não gravo como faz tempo que eu nem... Olha, faz tempo que eu não me maquio na semana eu não tô nem maquiando faz uma maquiagem rápida vai pra igreja e só porque falta de tempo trouxe aqui a minha necessaire com produtinhos que eu mais tenho usado sim senhora e vou fazer uma makezinha com vocês aqui bem rápida tá? Vou passar uma água micelar no meu rosto vou usar essa daqui da Avon que tá acabando já água micelar deixa eu só pegar um algodão vou passar uma água micelar porque eu já levantei muito cedo hoje, gente hoje teve reunião da Ellen e tá calorzinho hoje e eu sulei um pouco então eu vou passar uma água micelar ai que frio no meu olho e um creminho tá? no rosto mas como é que vocês estão, gente? como é que vocês estão? vocês estão bem? tudo bem aí em casa? no trabalho? tudo certo? porém aqui tá tudo bem essa semana as coisas entraram mais no eixo, né? mas gente a nossa vida é isso mesmo é altos e baixos no mundo teremos aflições né? mas a gente tem que seguir pede força pra Deus e bora lutar ó, de creme eu vou usar esse daqui, ó esse gel aqui, ó é um gel creme facial hidratante matifica, hidrata e refresca a pele da Von Care eu gosto bastante dele, ó vou passar um pouquinho dele no rosto pra fazer a make e hoje de manhã eu fui na reunião tá cheiroso, né? na reunião da Ellenzinha fui hoje lá ai, gente como tá difícil criar filho, né? como tá difícil inclusive eu tô pra gravar aqui um vídeo de como eu lido, né? com as crianças aqui em casa as crianças são adolescentes, né? pré-adolescentes, adolescente e não é fácil não, gente hoje em dia sabe por que não é fácil também? também por quê? a gente educa nossos filhos a gente vai explica mostra o barulho eu comecei a gravar começo de barulho aqui saco como eu tava dizendo a gente vai explica mostra o caminho é instrui né? é muito difícil instruir filho é muito difícil hoje em dia tá difícil, né? você fazer com que ele veja com seus olhos porque eles não vê é outra época é outra era é outras é outras que eu posso dizer outros modos de educar hoje em dia você não pode nem bater no filho esses dias na igreja teve um pastor meu pastor, aliás falou que foi um um pai ó gente de base eu tô usando muito essa daqui ó da Boticário que é a mate super fix tô usando ela pra poder acabar com ela porque ela tá quase passando da validade então eu vou passar ela e aí ele tava falando que foi um pai pedir conselho lá na igreja pro pastor, né? porque o filho falou que se ele se o pai, né? batesse nele ele ia denunciar o pai dele você acredita numa coisa dessa? se você se você me bater eu vou te denunciar um filho falou isso para um pai vocês terem noção né? cada um tem uma criação eu eu depois, né? eu conversando com a pastora né? a esposa da pastora a gente tocou nesse assunto de novo eu falei é que cada um hoje em dia tem a sua criação a criação de hoje em dia infelizmente, gente não é que nem a nossa não é que nem antigamente pouquíssimos pais adotam a técnica né? que a gente aprendeu de criação eu apanhava de varinha, filha de varinha a minha avó ela ia lá no rio na frente da casa dela tem o rio tem até hoje o rio tá lá ainda ela ia lá no rio pegava as varas e dava em todo mundo pegava as varinhas seca tirava todas as folhinhas filha lascava o pau em todo mundo entendeu? era assim na minha época hoje em dia um filho falando que vai chamar a polícia pro pai porque o pai quer bater nele olha gente como corretivo eu tenho usado muito essa base da Tracta ela é ela tava tudo na minha pele ultimamente eu gosto dela porque ela cobre muito bem então eu tô gostando dela pra usar aqui ó eu também tô usando ela porque ela vai passar da validade em breve e essa base é muito boa pra ser jogada fora né amigas senhora vou passar ela aqui desculpa então o que eu tava falando já perdi o rumo da meada então hoje em dia não é mais igual né gente mas eu acredito que cada um ensina da forma que acha melhor em casa aqui em casa não tem vez não aqui em casa o que vale aqui é que eu o pai delas falo e acabou sabe aí eu fui na reunião da Ellen agora menina do céu é cada coisa que a gente presencia né e eu fico vendo que tem uns pais que meu Deus cadê o controle gente não tem mais controle gente não tem controle com os filhos parece que os filhos que mandam agora é isso que manda eu tô mandando errado ó de pó solto tenho o adoece da Avon pó banana amo de paixão amo de paixão eu tenho bastante ele e tá difícil amigas não tá fácil estavam falando aqui de celular né porque hoje em dia pode levar o celular pra escola nunca vi um negócio desse mas tudo bem pode levar o celular pra escola e aí a professora tava falando que eles ficam marcando encontro pelo celular na hora da aula tipo vamos no banheiro eu tô aqui no banheiro vamos lá na quadra assim gente né é complicado tá complicado então é a gente tem que vigiar em tanta coisa né gente a gente tem que vigiar em tantas coisas meu Deus que vida difícil nossa ó de pó 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 eu tô usando da Matte Real da Colortrend que isso gente acho que as crianças passando maquiagem acabou manchando aquele é prova d'água que eu amo tô usando ele já tem uns 15 dias acho que aquele meio necessário vou passar mais aqui embaixo porque aqui eu vou passar blush ó vou passar ele aqui é mais pra cobrir a pele mesmo tinha uma pele mais arrumadinha pro dia a dia a gente que trabalha com gente tem que tá arrumado e de blush eu tenho usado muito esse daqui ó da Chine Colors da Abelha Rainha e é isso amiga sabe tô falando disso né da reunião da Ellen porque é são coisas de família né gente coisas que a gente passa no dia a dia tá muito difícil tudo sabe é a gente a gente tem que conciliar tudo por isso que eu ando bem cansada eu acredito porque é muita coisa pra gente resolver e tem coisa que só a gente mesmo pra resolver só a gente mulher né pra resolver nossa essa reunião da Ellen eu saí aqui lá minha pensativa hoje sabe não é gente sério que tá desse jeito porque aqui em casa a regrama só só de celular que eu vou ter que eu tô percebendo que eu vou ter que voltar eu vou ter que voltar a cronometrar o tempo de celular sabe porque tá difícil ó de paletinha de sombra essa daqui eu tenho usado a vida toda porque ela é muito prática ela tem várias sombras então eu gosto dela mas eu não tenho feito uma coisa muito elaborada não porque eu não tô tendo tempo né então só um marronzinho de sempre que eu faço com vocês aqui porém hoje é mostrando as makes que eu mais tenho usado tá hoje não é vídeo de tutorial não hoje é mostrando as makes que eu mais tenho usado porque se eu mais tenho usado é porque são maquiagens que eu gosto né e aí ajuda vocês aí na hora de comprar makes tá mas a minha dívida com vocês aqui é vir com uma make poderosa não esqueci gente não esqueci não eu vou vir aqui com o tempo e quero gravar essa maquiagem uma make bem poderosa pra vocês eu acho que vou fazer essa make usando produtos da Avon porque eu tenho uma paleta aqui da Avon que ela é muito linda ela é muito linda e nem tem mais o problema é que ela nem tem mais sabe só que ela é muito bonita ou eu venho usando aqui a paletinha rose gold eu também gosto bastante dela aquela paletinha rosê um fundinho só pra mim porque isso aqui é da Ruby Rose tá é a rose gold paleta são produtinhos assim bem acessíveis né esse blush da Abelha Rainha tá até criando um buraco já hoje tanto que eu tenho usado ele aqui o buraco tô amando ele pro dia a dia porque ele é bem clarinho assim bonitinho é lápis nude na linha d'água esse aqui da Belly Angel vocês perguntam muito sobre esse lápis gente eu compro ele eu comprei ele na 25 e faz muito tempo que eu tenho ele muito tempo porque ele não acaba nunca e é grosso assim jumbo ó não acaba mas eu comprei na 25 ainda deve ter porque é um lápis que vende muito lá ó ele fica bem clarinho né eu adoro ele de máscara de cílios eu tenho usado muito esse daqui ó da Ruby Rose da Fuse esse cinza deixei ele aqui também pra eu usar bastante ele ó e é isso amiga a gente tem que orar muito pela nossa família nossa semana passada eu tive a certeza disso sabe da responsabilidade que a gente tem com a nossa família com nossos ai tá borrei aqui ó com os nossos filhos é muito mais do que a gente imagina cara esse mundo tá muito difícil gente esse mundo tá muito difícil sabe a gente tem que trabalhar a gente tem que fazer tanta coisa então às vezes a gente esquece outras sabe dentro de casa porque porque você tem que trabalhar pra quê pra trazer sofrimento pra casa só que daí isso afeta nas crianças isso afeta no seu relacionamento né dentro de casa é muito difícil ó essa máscara ela é muito boa eu gosto muito dela porque ela pro meu tipo de cílios ela é ótima ela agarra muito bem adoro ela mas como eu disse no começo do vídeo força força até porque gente Deus vê o nosso esforço ele vê que a gente tá aqui nesse mundo tentando ser uma boa mãe ser uma boa esposa hoje eu vou tirar o pó daqui que da outra vez eu esqueci de tirar ele vê tudo isso então fica em paz porque ele sabe do que a gente tá lutando pra viver né na vontade dele ó vou colocar aqui embaixo também só pra parecer que eu tô com maquiagem bem poderosa quando a gente passa a máscara aqui embaixo olha a diferença que dá parece que a gente tá mais maquiada ó de batonzinha eu tô gostando muito desse daqui ó da Natura Fácil com aquele Hidra ó ele é vermelhinha assim deixa uma corzinha bonitinha na boca ó uma corzinha naturalzinha então eu tenho gostado muito dele também pro dia a dia vai trabalhar olha só a maquiazinha mas hoje foi mais pra mostrar pra vocês as maquiagens que eu mais tenho usado e são essas as minhas maquiagens que eu mais tenho usado são maquiagens ótimas que eu indico pra vocês de olho fechado cobre muito bem deixa uma pele bonita vou tirar essas sujeirinhas aqui de rima esqueci eu tô sem cotonete aqui e foi isso vou mostrar pra vocês as minhas makes mais usadas ai gente eu tiro com cotonete makes mais usadas do momento tá voltei pra mostrar pra vocês prometo que eu vou tentar colocar aqui tudo em ordem atualizar tudo pra vocês tá bom mas quando eu sumo assim é por conta realmente do meu trabalho principalmente porque tá bem puxado lá no estúdio graças a Deus né graças a Deus que tá puxado é por conta do estúdio mas eu não esqueço de vocês como eu digo sempre eu não esqueço de vocês tá bom as amigas comenta ai do nosso bate-papo se vocês gostaram comenta a experiência vamos trocar experiências ai de vivência vamos ajudando a outra porque eu acho isso muito legal muito importante né porque é uma forma de também incentivar uma outra né gente porque viver não tá fácil deixa o like se você gostou do vídeo se inscreve no canal se você ainda não é inscrita e até o próximo vídeo né com mais bate-papos falando mais de produtos tá provavelmente o próximo vídeo vai ser de rotina capilar a nossa série cabelando então se inscreve fica por aqui tá bom minha vida vai no meu instagram também tem bastante coisinhas legais por lá e pronto beijo nesse coração cheiroso que eu amo a gente se encontra amanhã no próximo vídeo te espero aqui beijo e até lá tchau tchau